Então, meu nome é Caio, eu sou de um grupo chamado Hacks Hackers, né? Eu e o Gustavo, nós somos... Eu e o Wesley, a gente é do grupo Hacks Hackers e o Gustavo também, que é outro cara lá, mas tudo bem. O grupo é de jornalistas e hackers, né? Para explorar dados públicos. O que é o projeto aqui? É uma coisa que os jornalistas irão usar para ver o negócio da seca, né? Quer dizer, que é uma coisa que acontece em alguns biomas do país, só que fora, além da notícia, né? O cara possa usar múltiplas fontes de dados num explorador único, né? Então, é o modelo do WordPress, né? Certo? Com uma extensão gel lá, gel que os caras descreveram, importando mapas de várias fontes também. Do Google, do CartoonDB, do Mapbox, do OpenStreetMaps, né? E o que o software... Me falassem duas coisas. O WordPress, para os jornalistas e o explorador analítico, né? Para quem... Porque jornalista, isso aqui é lindo para ele, mas para mim não serve para nada, né? Basicamente. Certo? Isso aqui é uma droga. Então, a gente precisa de um explorador analítico para quem precisa extrair dados, né? Específicos e baixar os dados abertos, entendeu? Então, é... Visando mais de um público, né? E é isso, é isso. Ah, e outra coisa, com interação, com vários tipos de interação também. Que nem essa tranqueira aqui. Eu posso interagir usando um... Como é que você diz? Um sensor, né? Infra vermelho, né? Para que fique também divertido, né? Porque isso não tem graça. Você precisa fazer uma coisa que seja... Que o usuário tenha uma experiência divertida, né? Que ele possa explorar os dados de uma forma que não seja chata também, né? Certo? Aí, o Azir vai falar do algoritmo que leu os projetos de lei da Câmara e já referenciou. Porque esses baratinhos brancos aí são projetos de lei que eles foram lidos e colocados lá naquele município, lá, com um algoritmo louco aqui e daqui. Peraí. Oi, 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 pessoal. Bem, só reforçando, né? Como o tema WordPress, o tema do WordPress que já vem embutido com as funcionalidades de mapa, nós chegamos aqui com o desafio apenas de trabalhar com dados mesmo. Não queríamos investir em aplicação. Mas nós tivemos, sei lá, dois dias só de problema na aplicação, né? E fomos realmente trabalhar, de fato, mais em dados ontem. Então, a aplicação está com alguns probleminhas, mas são diversas as fontes de dados. Enfim, um dos casos interessantes aqui que vocês podem ver é que as proposições, elas não estão georreferenciadas, não na fonte, né? Mas, nelas possuem informações de locais. Então, e como o tema é seca, então nós precisamos pegar os textos de proposições e ainda classificar nos que são secas, né? E depois de saber aqueles que são secas, entender no texto se tem algum lugar nesse texto. Entendeu? Eu estou com muito tempo aí, o que falta? Dois segundos? Dois minutos. Ah, vixi. Então, pegando o texto, encontrar os lugares que no texto fala, eu pego com esses lugares, vejo quais são os estados. Por hora, eu só coloquei municípios e estados, né? Poderia também buscar mais a fundo para localidades quaisquer, né? E georreferenciar. Então, em alguns casos, deu alguns errinhos fora, mas com pouco tempo, o projeto começou aqui. E isso é um estudo que é necessário um pouco mais de dedicação, né? Então, para poder pegar aqueles outliers, aqueles carinhas que foram colocados. Por exemplo, tem um lugar aqui que a seca está apontando lá, perto do Rio Amazônia. Eita, tem alguma coisa errada. Então, pois é, no caso foi o algoritmo buscando lá. E é isso. E o Caio aqui vai fazer um... O Caio Showman, né? Vai fazer uma apresentação aqui do mapa. Você quer falar algo? Eu quero falar do mapa. Então, eu vou falar do mapa. Menos de um minuto. Menos de um minuto. Tá, então é o seguinte. Qual é o lance das fontes de dados, né? Tem várias fontes de dados. Aqui, nesse mapa, no analítico, né? No explorador analítico, mesmo a gente tem fontes... Quer dizer, peraí, não. Nesse primeiro e no outro. O analítico mostra aqui... Eu tenho fontes... A seca, o que é seca? Certo? Que são várias camadas, né? Então, eu tenho a camada da seca, que é isto. Peraí. Ai, Deus. Essa resolução é minúscula aqui, né? Esse técnico aqui é minúsculo. Pede o mapa para cá, perto do lado da... Ah, tá. Isso, é isso. Então, por exemplo, aquilo ali é a seca. Onde está vermelho? Essas são os limites da seca. Então, eu quero colocar agora as ações da seca nesses municípios, né? Termina a praça. Ah, não, não, não. Mas é isso. Esse é o final. Esse é que é o ponto crítico da coisa. Porque aqui, basicamente, esses dados são dados do que aconteceu do Observatório da Seca. Então, eu sei que naquele município lá tiveram tantas bolsas de estiagens, o governo lançou uma linha de crédito de um milhão de reais para cada uma das cidades. Então, você pode ver quanto foi de grana, de cisternas, o que foi construído, o PAC-2, tudo ali, de cada município. Então, eu sobreponho os dados e posso falar, olha, naquele local que está seco, foi gasto... O dinheiro foi gasto para a seca mesmo? Ou um lugar que está chovendo muito e está sendo o maior gasto de seca? Isso está errado, né? É, porque... Certo? É só isso. É só isso, pessoal. Você falou, passou o tempo. Acabou. Eu tinha nem o que ia dar aula, pô. Leva o computador. Vai de presente para a cama. Obrigado, pô. Parabéns. Eu dou aula, eu dou 103 horas. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Faltou um dado para ter os dados de calamidades, dados de vestiagem. Eu queria só para falar um pouquinho. Nossa, eu posso falar um pouquinho. Eu estou na... Faltou na... Faltou na... Faltou na... Faltou na... Faltou na... Faltou na... Obrigado. Bom, bom dia. Meu nome é Geraldo. Eu estou no projeto Monitora Brasil. Bom, não sei porque passou, mas... Espera aí. Acho que está no slide. Bom, o Monitora Brasil está disponível hoje para Android e para o iPhone já. Já está publicado. As pessoas podem entrar e baixar. Bom, a ideia dele, eu vou mostrar aqui no emulador. Por exemplo, está meio ruim aqui, mas vamos lá. Aqui as pessoas podem votar nos projetos dos deputados. Clicando aqui aparece a listagem dos projetos. Tem os filtros, a pessoa pode filtrar aqui com, por exemplo, os projetos mais comentados. Então o pessoal já está utilizando o aplicativo, já está comentando e está tendo uma repercussão. Nesses dias que eu estive aqui, foi muito legal, porque eu conversei com vários deputados, mostrei para eles o aplicativo. Eles falaram, deixa eu ver o que o pessoal está falando do meu projeto. Então os caras ficaram bem animados. Foi bem legal essa experiência. Então as pessoas podem votar, se concordam ou não. E pode comentar, no caso. Vou cancelar aqui. E aqui estão os comentários. Então tem o link de todo o projeto. A pessoa pode baixar, pode compartilhar. Por exemplo, ela pode clicar aqui e compartilhar no Facebook, que é uma coisa muito importante hoje. A gente tem que divulgar mesmo. Tudo que acontece aqui com esses dados é bem legal. Aí a pessoa pode favoritar também o projeto. Por exemplo, ele clicando aqui. Aqui ele pode favoritar, para ele acompanhar. Porque futuramente vai ter um sistema de push. Então, caso haja alguma movimentação no projeto, ele envia essa notificação para a pessoa que favoritou aquele projeto, por exemplo. E vamos para outra funcionalidade. Tem a ficha dos deputados. Por exemplo, o Popó aqui. Aparece a ficha dele toda completa. A presença, se ele está vindo ou não. Abaixo de 75%, eu estou colocando vermelho, para dar uma realçada. Meio que puxão de orelha mesmo, talvez. Não sei. Aqui são listados os projetos. O timeline do Twitter dele. Então, assim, todos os deputados que têm Twitter estão aqui. Então, aparece o Twitter dele. É mais fácil de comunicar também com os deputados. E aqui as doações recebidas também. Eu peguei do TSE, no caso. Tem aqui a listagem de todas as doações que ele recebeu para ser eleito. Vamos ver aqui. Fiz alguns rankings. Tem ranking de falta. Quem está faltando mais. Por exemplo, esse deputado aqui está no ranking. Está liderando. Mas, provavelmente, ele entrou agora. Está vendo? Ele só tem nove... Número de sessões. E esse aqui não. Esse aqui já tem 94, mas está bem abaixo. Então, tem assiduidade. Quem propõe mais. Mas, conversando aqui com o pessoal da Câmara, eu vi que esse ranking não faz muito sentido. Porque não é o cara, o deputado que vai propor mais que vai ser melhor. Entendeu? Pode ser o projeto que ele vê no Fantástico domingo e vai lá, vou fazer um projetinho aqui. Mas, nem sabe se já foi proposto isso também. Então, assim, esse ranking aqui não tem muito nada a ver. Aí, eu vou retirar ele. E doações recebidas também. Eu fiz um ranking de quem recebeu mais. Por exemplo, quem vai estar aqui, o Cândido Vacareza, ele recebeu mais, por exemplo. Se quiser detalhar, tem aqui. Tem o detalhe de quem doou. Bom, o que estão falando é um timeline de todos os twitters dos deputados. E também, quem twitter com a hashtag monitora Brasil, aparece também nessa lista. Então, assim, o Rodolfo está lá. Cadê o Rodolfo? Não, ele está por aí. Tá, não vi. Mas ele já participou, entendeu? É bem legal essa ideia. E a parte de compartilhar. Eu também fiz, numa maratona, eu fiz especificamente, eu fiz para o Android só. Eu filmei aqui, porque não deu tempo de fazer ainda para o iPhone, mas vai ter também. Que eu achei bem legal e que os deputados gostaram mais. que é a parte da cota parlamentar. Esse aqui é do Android, tá, gente? Está rodando no meu celular, eu não tive como apresentar aqui. É que é a parte lá do que eles estão gastando de cota parlamentar. Então, quando ele acessa ali, os filtros, os filtros podem ser lá, assinatores de publicações. Então, ele pode fazer toda essa filtragem, ver. Por exemplo, o deputado Cléber Verde gastou esse ano... Vamos ver. O Paulo Pimenta, que eu vou pesquisar agora, que ele está na banca, né? Eu não sei se ele está aqui, mas o deputado Paulo Pimenta, ele vai aparecer ali. Ele vai estar abaixo da média, eu acho. Quer ver? Olha lá. Ele vai aparecer agora. Ele está a menos 16% da média, entendeu? E as pessoas podem twittar isso, divulgar isso na rede. Isso que é o mais interessante. Olha lá, aparece o deputado Paulo Vaz, gastou tanto. E quando ele tem twitter, aparece o arroba, o nome do deputado, para ele ficar sabendo mesmo que a população está monitorando ele, entendeu? E é mais ou menos essa a ideia. Eu estou terminando. Já passou 30 segundos. Tá, o outro fez 6 minutos, né? Então, aí... Então, é essa a ideia, gente. Monitor é isso. Se vocês gostaram, baixem o aplicativo, divulguem. Eu acho que é uma ferramenta muito boa para a democracia. Já está no GitHub, preciso de ajuda, entendeu? Eu não sou o melhor programador do mundo, então, assim... Mas eu preciso de ajuda. Layout, vocês viram que eu sou péssimo. Então, a ideia é essa, gente. É contribuir e fazer uma ferramenta melhor. Valeu, obrigado. Obrigado. A gente está aproveitando que o pessoal da técnica está aqui. Aí, depois, então, entra você, tá? Quando acabar essa leva de troca, entra você. Como é que tem que ser? Não adianta. Não adianta. Eu não sei quem está aqui, mas vocês estão aqui, não estão? Eu já chamo vocês. Eu sei que falta essa mesa aqui a seguir. Por quê? Porque, na verdade, tem uma fila assim organizada. Você vai aprender com essa parte que não tem? Eu vou colocar aqui o? Você vai fazer já assim, né? E eu entendo de chance que ela era em pé que veio da outra ponta? Tá certo. Eles vieram de lá e ficaram aqui para ficar mais fácil, né? Eu vou começar a continuar a começar, ó, de final. A gente tem que ligar o portador aqui. Está, porque os outros não têm. Vamos usar o portador. Vamos usar o portador daí mesmo. Obrigada. 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 Senhoras e senhores, eu não acredito em coincidências. Eu nasci no ano de 88, ano que trouxe inovações no contexto social e que é muito importante no dia de hoje. Eu sempre estudei em escolas públicas e contrariando as estatísticas me tornei universitário. E contrariando os números, eu estou aqui hoje. Eu não sou um hacker, um analista, um programador. Eu sou um brasileiro inquieto, que acredita nas pessoas que aqui estão e que juntos podemos mudar o mundo. O meu aplicativo é o E-Democracia, que traz uma inovação de conectar as pessoas com a Câmara, com o Congresso Nacional e tornar mais simples o acesso. Essa pessoa pode cadastrar o número do telefone e ela tem a opção de receber notificações instantâneas, semanais ou... Aí, como você... e não ser notificado. Coloca para cadastrar. Ele redireciona para a página inicial. Eu entro. É um ambiente acessível para qualquer pessoa ter acesso. Vocês podem perceber que a imagem é limpa. Esse... eu trago a inovação poder curtir. Pode continuar lendo. Esse ouvir aqui é para facilitar a vida dos portadores de necessidade especial. Eu acho muito importante ter esse tipo de aplicação dentro dos portais do governo. Outra inovação que eu trago é poder acompanhar o seu deputado ao vivo. Quando você receber um feed de notícias no seu celular, você vai estar lá vendo lá... O meu deputado está no plenário 5. Aí você pode estar mais próximo. A intenção é conectar diretamente com o cidadão. Você coloca conectar, aperta play. Você vai estar vendo as câmeras dos plenários, redireciona e já aparece o cara falando. Temos as comunidades legislativas que aparecem no portal E-Democracia. Só que de uma maneira mais simples. Você pode perceber que, se eu clicar no hackathon aqui, é uma maneira prática e direta. Temos o que acontece. E aí 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 Obrigado. 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 Do trabalho do nosso sistema quem vai fazer são as redes sociais e não nosso sistema. Nós vamos só pegar os dados abertos e disseminar nas redes sociais para quem estiver cadastrado no sistema. Bom, o site esse aqui está bem minimalista, ainda a versão beta, né? Bom, basta que a pessoa se conecte com a sua conta do Face ou do Twitter. Esquece o negócio de cadastro, login, sim, é nada disso. A pessoa clica lá se conectar com o Face, Twitter, se ela já estiver autenticada na rede automaticamente. Olha, nós criamos um perfil fake que não tem nada no Face e vamos nos conectar usando essa conta do Face. Pronto, o sistema já te cadastra automático. Sérgio, já te cadastra automático. Não tem problema nenhum, daí em diante já está cadastrado no sistema. Você escolhe se você quer acompanhar deputados, partidos ou proposições. Onde deputados chegam os gastos deles da corte parlamentar, a frequência dos seus discursos, automaticamente na sua rede social. Sem você ter que estar acessando o sistema. Partidos é só o atalho para pegar todos os deputados daquele partido. E as proposições, toda vez que tiver uma votação, alguma movimentação registrada nos dados abertos, também chega na sua rede social, sem você entrar no sistema. Basta que você mapeie uma vez aqui. Você faz a busca uma vez, mapeie uma vez, já era. A rede social faz o resto por você. Temos alguns de térticos aqui. Vocês vão notar que eu vou digitar errado o nome do deputado, inclusive ele vai achar. Olha lá, eu digitei bom gás, bem diferente do que realmente é. E mesmo assim ele acha que é para facilitar o cidadão comum não ter... Você sabe que muito deputado tem nome complicado realmente, né? Olha, para adicionar, pessoal, é smartphone style, estilo smartphone. Só clicou uma vez aqui, olha. Olha, pronto, já está mapeado. Precisa fazer mais nada. Não, não quero. Marque, pronto. Eu vou adicionar alguns aqui, pessoal. Não é que o sistema é viciado, não. É que alguns aqui têm dados legais, tá? Olha, Paulo Abiac, olha, digitei bem diferente mesmo assim ele achou. Vou acompanhar também esse cara. Clicou uma vez, já era. Deixa eu pegar aqui a Benedita. Jean Wyllys, olha, digitei com G lá também. Pronto. Olha, agora veja, atenção. Eu estou acompanhando quatro deputados. Então, toda vez, olha, se eu clicar aqui eu vejo todos que eu estou acompanhando. Se eu não quiser acompanhar de novo, é só eu clicar de novo no quadradinho dele, que ele já era. Certo? Se eu clicar em detalhes, ele entra no site da Câmara com a biografia do deputado. Então, ó. Nesse momento, eu tenho quatro deputados que eu acompanho. Então, todo dia que tiver alguma movimentação de frequência, gasto, discurso, já chega no meu Facebook, no caso. Certo? Agora, proposições. Mesma coisa. Eu pesquiso a proposição que eu quero. Vou digitar aqui, olha. 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 Eu posso digitar pelo nome da PEC, pelo ano, por palavra-chave também, ele acha com aquela correção também, ó. Eu vou acompanhar aqui a PEC 190 2007. Se eu digitar aqui, por exemplo, aqui, ó. Voto aberto. Voto aberto. Ó, eu digitei voto aberto, ele já achou as PECs relativas. Vou acompanhar também essas PECs aqui. Aliás, ele achou uma PEC e uma PL, no caso, ó. Clicou, já acompanhou. Se eu clicar em cima, né, só para tirar uma dúvida, ele mostra os detalhes. Pronto. Então, eu já tenho acompanhado aí. Deputados e proposições. Partida, só um atalho. Então, agora eu só vou mostrar lá no Facebook. A qualquer momento vai chegar já lá. Pronto. A qualquer momento ele vai chegar as postagens aí. Se o Murphy não se interferir agora aí, né. São vários momentos durante o dia, tá, que o sistema faz a varrição nos dados abertos e despacham para todos os usuários. Ah, só faltava agora num... Sempre tem que ter uma emoção, né. Bom, vai ver que o sistema ainda está processando lá, mas... Deixa eu só entrar, então. Permite só entrar. Ó, apareceu lá. Graças a Deus. Ó. Apareceu lá. Chegou, por exemplo, uma biografia de um deputado. Aí, de tempos em tempos, ele mostra se tivesse algum gasto do deputado. Ele mostra um resumo do gasto. Para qual empresa foi? Quanto foi? Se teve glosa, se não teve? Se ele faltou, se ele faltou, as sessões, tudo chega na timeline da pessoa automaticamente. Deixa eu ver se já chegou mais alguma coisa aí, só para... É, ele vai chegando de vez em quando. Aí, lhe sorteia um deputado por dia, aleatoriamente, também, para estimular que a pessoa, aí, clicando ali, vai no site do deputado, mas embaixo ele vai no site do projeto. Bom, muito obrigado. Ó, vamos fazer o seguinte agora. Quem é... Levanta a mão um integrante de cada equipe que não apresentou ainda. Só um integrante de cada equipe, por favor, tá bom? Ó, eu vou contar vocês exercícios abaixo da mão, tá bom? Um, dois, vou te deixar para o final. Três, quatro, cinco, seis, falta alguém que não apresentou, sete, oito, falta alguém que não apresentou e que não tem um número. E vocês aí vão ficar lá para o final para a gente resolver esse probleminha, tá bom? Mais alguém? Doli uma, doli duas. Bom, eu estou aqui ainda. Essa é a ordem de apresentação a partir de agora. A gente vai colocar uma máquina lá e eu peço para quem for tiver a apresentação no pendrive ser rápido. Essa máquina daqui da câmera tem só Firefox e Internet Explorer. Se alguém quiser me emprestar uma máquina para ficar lá, ajuda bastante. É o Windows. Se alguém quiser me emprestar uma máquina para deixar lá por enquanto, é bom. Tem um cabo HDMI? Quem é um? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? Eu posso pegar esse cabo HDMI que está aí com vocês? A apresentação estava usando o cabo dele. 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 E, para aproximar as pessoas, a gente queria aproximá-las através de conhecimento e de interação com o processo legislativo. Só que a maioria das pessoas acredita que o processo legislativo é simples. É aquele negócio que o deputado vai para o plenário, debate, vota as matérias e elas são aprovadas ou não. E a gente queria levar para as pessoas os dois aspectos do processo legislativo, que a gente considerou como o formal e o informal. Os bastidores do Congresso, como que os deputados conseguem apoio para aprovar as leis que eles querem. E a gente queria capturar essa mecânica. Então, a gente pensou em um jogo e, nesse jogo, a gente criou mecanismos para as várias ações que os deputados podem tomar, tanto as formais quanto as informais. Então, eu vou passar o vídeo, que é um demo do nosso jogo, com algumas ações e depois eu vou falar mais sobre elas. Aqui é a página inicial. Você entra, você não está alugado, daí você pode... Bom, está mostrando as leis e tal, e você pode eleger-se um parlamentar virtual. Essas leis são reais, que a gente buscou na API da Câmara e codificou e colocou no nosso sistema. Então, você pode se eleger um parlamentar virtual. No caso, o Fabrício está usando o sistema. Ele se eleger um parlamentar virtual, logando pelo Facebook, que é fácil de compartilhar. Daí, o parlamentar virtual tem algumas características. Ele tem uns pontos e um nível. O nível exprime mais ou menos a experiência dele como parlamentar, assim, no exercício das suas funções. Se ele sabe o que ele sabe fazer. No começo, ele é nível 1, no caso, ele é nível 3. Daí, ele pode votar as propostas, se posicionar primeiro, votar as propostas, depois votar definitivamente nas propostas. Discutir com as... Propor emendas para as leis, discutir essas emendas com as outras pessoas, com os outros parlamentares. E os parlamentares podem votar quais emendas são relevantes e tudo mais. Aparece ali que o Fabrício propôs essa emenda. Aqui a gente vai mostrar um pouco a interação entre dois usuários, que estão usando o sistema simultaneamente. Se ele propor uma emenda agora e um outro usuário está logado, embaixo é um outro usuário, ele recebe em tempo real, automaticamente, que outra emenda foi proposta. Ele tem missões que são mais ou menos para capturar os assessores, os assessores que propõem missões para o parlamentar. Então, esses são os aspectos mais formais. Votação, propor emenda, votar emendas. Tem os aspectos informais que a gente queria capturar, que são, que a gente chama de pontos de apoio. Cada deputado, cada parlamentar virtual, ele tem que ter um número de pontos de apoio para conseguir fazer coisas efetivamente. Então, nós pensamos num mecanismo onde várias instituições de terceiros, econômicas, políticas, elas conferem alguns pontos de apoio para os parlamentares e elas têm interesses antagônicos nas leis, elas podem ser a favor ou contra de determinada lei. E o deputado virtual, parlamentar virtual, ao se posicionar com uma lei, ele tem que prestar atenção no quem está apoiando ele. Se a instituição que está apoiando ele for contra aquela lei, ele pode perder aquele apoio e perder aquele apoio no nosso sistema começa a dar pontos negativos para esse parlamentar. Ele pode não conseguir ser reeleito, pode perder níveis, perder algum cargo que ele conquistou. Então, bom, para finalizar, a gente conseguiu... Tudo isso que está aí, a gente implementou aqui no Hackathon. A gente ainda tem mais uma semana de implementação, não conseguimos fazer o aspecto informal ainda, mas é o próximo passo. E é disponibilizar também uma API do nosso sistema para todo mundo poder usar os nossos dados, os dados do jogo. E eu acho que é isso. Obrigado. 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 mostrar tanto os senadores quanto os deputados já com o índice. Então o que seria esse índice? Eu faço um cálculo da quantidade total de gasto do parlamentar e divido pelo número de dias em exercício. Então, por exemplo, o dos deputados eu peguei só esse ano, então a gente tem aproximadamente 300 dias de exercício. Eu pego o total dos gastos da cota e divido pelo dia. Então a gente tem aqui deputados que gastam 800 reais por dia, deputados que gastam mil reais por dia de cota parlamentar. E eu já mostro, então, quem gasta menos, ele fica com a barrinha verde, quem gasta entre 30% e 60% do máximo de quem gastou mais, fica amarelo. E o deputado, o parlamentar que mais gasta, ele recebe a pontuação 100 e todas as outras pontuações são proporcionais à pontuação dele. Você pode fazer busca, então eu posso colocar aqui, por exemplo, Tiririca, Collor e Sarney. Só por parte do nome você pode fazer a busca. Então ele traz dois senadores encontrados, Fernando Collor e José Sarney, dois deputados, Sarney Filho e Tiririca, por exemplo. Você pode também já vir aqui, os mais curiosos. Ah, eu quero saber quem gasta mais. Então tá bom, você pode pegar um deputado, por exemplo, César Alun. Ele gasta cerca de 1.300 reais por dia em cota parlamentar. Então ele tem um índice, como ele gasta mais? Ele tem aqui um termômetro dos gastos do gabinete dele e algumas informações relevantes. Por exemplo, as comissões que ele participa, os projetos de lei e os projetos de emenda orçamentária, o projeto de emenda da Constituição, desculpa, que ele apresenta, geram uma word cloud, ainda precisa de um ajuste, das palavras que mais aparecem no perfil dele. E o mais legal é uma consolidação dos dados da cota parlamentar. Então, por exemplo, esse parlamentar, aqui tá pequeno pra ver, mas ele já gastou esse ano, o gabinete dele já gastou esse ano 38 mil reais em combustível. 38 mil reais em combustível, se você dividir por 300 dias, dá cerca de 130 reais, dá cerca de 130 reais de gasolina por dia. Um tanque de gasolina, ele deve rodar uns 400 a 500 quilômetros por dia. Tem outros dados, por exemplo, que aí, eu gostei desse dado da cota, que fica fácil, tanto pra população, quanto pro próprio parlamentar, acompanhar o que tá acontecendo no gabinete dele. Né, às vezes um trabalho de jornalista, que quer fazer uma consolidação de dados, né, consegue pegar isso. Por exemplo, você tem contas aqui de 143 mil reais pra Fátima Ferreira dos Santos microempresa. Se você pegar esse CNPJ, eu não tenho tempo aqui pra mostrar, mas pegar esse CNPJ e jogar no site da Receita, você tem a atividade da empresa, você tem o endereço da empresa. Essa empresa especial, se você jogar no Google Maps, você consegue chegar, ter a imagem da porta da empresa. E aí verificar, né, às vezes o Ministério Público, ou o TCU, ou algum tipo de órgão fiscalizador, ou até a própria população, pode ter esse dado, pegar a fachada da empresa, nem até verificar. Não, realmente, né, é uma empresa grande, é uma empresa menor, né, e ver como é que se faz o tratamento desses dados. Eu pretendo disponibilizar outras informações, outras consolidações, né, por tipo de gasto melhor, entre os deputados, por partido, por bancada. Então, daqui pra entrega na versão final, né, que é na próxima segunda-feira, isso deve estar disponível. Quem quiser acessar, já está online, meucongressonacional.com, inclusive roda em mobile, nessa telinha inicial que abre, né, quando você tenta abrir em celular, tanto iOS quanto em Android. Então é isso, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado. 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 Pessoal, quem não assinou a licença ainda, procura o Diogo, tá? Esse aqui de camisa listada, porque no nosso regulamento precisa ter a assinatura dessa licença para concorrer. Tá bom? Isso é muito importante. E pra quem estava com a dúvida que a licença era diferente, me ensinaram ontem que pode ter multilicenciamento. Então você assina a GPL pra Câmara e coloca a licença mais permissiva que você quiser no seu aplicativo. Boa tarde, gente. Meu nome é Gustavo. Eu faço parte do Vigia Político, que é o nosso projeto. Somos um grupo de quatro pessoas. Os outros três, por motivos inexplicáveis, não estão aqui, mas enfim. O Vigia Político, basicamente o que ele faz, ele recomenda leis para os seus usuários, de forma que você não tenha que entrar toda vez, procurar no que se trata uma lei. Inclusive, ele pode falar também pra você que essa lei é interessante ou não. O sistema é bem parecido com o Netflix. E além disso, ele permite que, suponhamos que umas duas mil pessoas acham que uma lei é relevante, ele permite mandar um e-mail em massa para o representante que não é a favor. O sistema já está online, ainda é uma versão beta. Posso aceitar o Pedro Marcon aqui? Beleza. Valeu. O sistema, pra quem entra a primeira vez, ele permite você escolher a que região do país você tem interesse em receber a recomendação de lei. A gente vai começar pelo Brasil, pela Câmara. Vamos depois pra São Paulo, Rio e assim até as prefeituras. O próximo passo é selecionar o seu tema de interesse, que também serve pra gente saber em que, quais desses você está interessado. Vou colocar abandono e, sei lá, aborto legal. Aí também, a gente tem que selecionar quem é o representante que eu quero seguir, ou os representantes. Eu vou selecionar Harold, Benedita, Roberto e o Sérgio Luiz. Aí, o sistema precisa saber o gosto que você tem por algumas leis, pra saber fazer a previsão. Então, aí você vai votando. Essa aqui eu voto a favor, particularmente em contra. E totalmente em contra. Essas aqui, são leis de A, que são do Banco de Dados da Câmara. Todas elas já foram votadas. E servem como base pra o treinamento do algoritmo. E, finalmente, você configura se você quer receber e-mails semanais, mensais, e se você quer ver projetos que estão a favor ou contra a sua opinião. Então, basicamente, o sistema, ele mostra aqui as leis que ele recomendou, os representantes que estão em contra dessa lei, em contra da sua opinião, e também as opiniões dos seus amigos. Essa parte ainda a gente vai depurar mais. Quando você passa o mouse em cima, também tem a ação de postar no Facebook, ou mandar o e-mail também pro representante. E, ao expandir, ela mostra também a distribuição dos votos dos representantes, amigos, e também dos partidos, que esses representantes pertencem. Então, basicamente é isso. A gente fez quase toda a conexão com o Banco de Dados, aqui no Hackathon. A aplicação roda em escala, com o Angular, e a recomendação é que a gente utiliza o Hadoop, porque é muito dado. Então, é isso, gente. Aplausos 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 O nosso projeto é Gênero e Participação E ele, na realidade, ele faz parte de um projeto que a gente já desenvolveu há algum tempo, que é o Rodar Parlamentar, o que a gente desenvolveu aqui especificamente, que é a parte de gênero e participação. Por isso que vocês estão vendo essa tela de abertura. Clica ali, é o gênero. O que motivou a gente bastante nisso, a gente, quando a gente fala da participação da mulher na política, a gente percebe que ela é muito baixa, a gente tem essa percepção, e quando a gente fala de mulher na área de programação também. Aí, quando a gente tem um evento como esse, que junta programação e política, os índices são piores do que na área de tecnologia, ou que na área de política. Então, aqui a gente tem 6% de representação feminina. A gente, a nossa proposta, a gente parte um pouco, a gente tem semelhanças com outros grupos nessa questão de análise de discurso, de busca por palavra-chave. A gente tentou não fazer a leitura do discurso na íntegra e partir das palavras-chave que a Câmara já usa para a indexação dos seus projetos. A gente teve problemas com a taxonomia usada pela Câmara, que é o Tesauro. Além disso, a gente tenta fazer uma análise tanto quantitativa da participação feminina e masculina nas bancadas e ao longo da história, quanto uma análise um pouco mais qualitativa a partir das proposições. Então, a gente vai começar pela análise temática por partido. A gente trabalhou basicamente com visualização de dados. Trata-se de um gráfico de matriz em que as colunas são os partidos, são todos os partidos que tiveram ao longo da história. Nas linhas, a gente colocou as palavras mais frequentes, excluindo algumas que não tinham muitos significados. E a intensidade da cor diz o quão frequente foi para aquele partido. Então, clica em ensino, por exemplo. Está logo em cima, na quinta linha, eu acho. Mais para cima, mais, mais, aí, mais. Está aí. Então, por exemplo, você consegue ver que ensino, o PP... Ai, não consigo ler daqui. PRP é um cinza claro. Então, ele teve menos proposições com a palavra ensino do que o que está do lado dele, que é o PPR. E assim, sucessivamente, é assim que funciona essa visualização. Pode passar para a próxima. Ainda, nessa questão de relacionar a questão do partido, porque a gente não focou no legislador em si, no perfil do legislador, porque a gente entende que é importante entender a dinâmica da casa. E a dinâmica da casa, ela se dá por orientação partidária. Embora as pessoas votem em pessoas, os parlamentares votam e alinham seus votos de acordo com seus partidos na casa. Então, a gente focou na questão dos partidos. Aí, clica lá. Selecionado um determinado partido, põe PT, por exemplo. A gente tem a bancada feminina, em vermelho, e masculina, é a parte cinza, do PT, ao longo da sua história. Põe outro partido, por exemplo, o PSDB. A gente percebe, por exemplo, a evolução da bancada feminina do PSDB ao longo da sua história. Muda de gráfico, por favor. Ou desevolução. Comparação dos perfis partidários. Então, aqui a gente acabou de ver, é um partido ao longo do tempo. Esse, a gente compara para uma determinada legislatura os vários partidos. Então, põe lá a última legislatura no campo, lá em cima. Ah, essa atual. Essa atual. Então, a gente tem a composição dos diversos partidos para uma determinada legislatura. Põe em... Não, põe em outro gráfico, senão não vai dar tempo. Para finalizar, o perfil das legislaturas em si. Então, isso é uma evolução histórica, desde 1823, da participação feminina na casa. A participação feminina é a parte em vermelho em toda a nossa história na casa. A gente ainda tem dois gráficos, que a gente ainda não conseguiu resolver alguns probleminhas. Então, a gente fecha a apresentação com esse quadro. Obrigada. 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 Oi. Enquanto eles arrumam a ideia, vai fazer um spam. Vamos fazer um spam. É o seguinte, a gente está fazendo a campanha para aprovação do Marco Civil na internet já. E o movimento Ocupe a Câmara. Quem quiser tirar fotinho com as nossas placas super tecnológicas ali, é só me procurar que eu estou com a câmera, depois a gente posta na internet. Valeu. Barra spam. O que é isso? O que é isso? É isso? É isso, eu já fiz. Eu já fiz um milidade. Por favor, você agora vai fazer um milímetro 100, né? É isso, gente? Eu já fiz um milímetro maior. É a corrida. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Atenção. Vamos lá. Onde é que está a cronometra no tempo aqui? Aonde? Cadê o tempo? Já marcou? Então, vamos lá. Antes de iniciar, vou apresentar um pouco dos projetos que nós temos, rapidinho. Uma dose distrital, o Papuda Móvel, conhecido aí no país inteiro, nos protestos 7 de setembro. Temos a corrida no final do ano, que é de venceremos a corrupção realizada nos planados ministérios. E temos o Adótimo Distrital, que é um projeto aqui de Brasília, que inclusive ontem, há dois dias atrás, protocolou a representação de cassação de um mandato. E há dois dias atrás, esse deputado foi cassado por desvio de emenda parlamentar. E o que nós viemos apresentar aqui é o CITRANSP, que é o Sistema do Índice de Transparência Parlamentar. Qual o objetivo do CITRANSP? É de saber quanto que um deputado é transparente. Então, aqui nós englobamos diversos itens, desde a promessa de campanha, o que foi executado, a destinação de emendas parlamentares, o uso de verba idenizatória, como foi gasto, onde foi gasto, verba de gabinete, controle social, acesso às redes sociais. Então, aqui nós formamos um ranking do melhor para o pior. Como que é feito esse ranking? Cada parlamentar tem o seu usuário e sua senha. Ele entra e informa esses indicadores que estão aqui. Está lá. Vem desde prestação de contas de verba idenizatória. Se ele informou automaticamente, vai ficar a opção em verdinho. Vai disponibilizar o link para visualizar o item. Se ele não informou, vai ficar vermelhinho. E assim nós vamos verificando tudo o que ele presta. Frequência indicativa de falta. Se ele informa, ele tem uma pontuação. Se ele não informa, ele não terá. Só em seu mandato contra fiscalização. Também, se ele informa, terá. Se não, não terá. Então, atuação parlamentar indireta. São as indicações que o deputado tem na estrutura da casa. São as indicações que o deputado tem no executivo, no ministério, nas secretarias. E a posição dos votos que ele tem aqui também na casa. Governança do mandato. Na governança do mandato, tem desde o organograma do gabinete dele, incluindo as funções de cada servidor. Tem um plano estratégico do mandato. Vamos lá. Como que um deputado vai passar quatro anos sem saber o que ele vai fazer nesses quatro anos? Planejamento estratégico como essencial. Tem um peso bastante alto no sistema. Tem lá. As promessas de campanha. Como está a agenda oficial dele, se ele divulga ou se não divulga. Maiores dificuldades do mandato. Vou subir. Controle social. Se ele possui um conselho de gestão da sociedade civil. Se ele tem uma avaliação pela sociedade civil, se ele divulga ou não. Canais definidos para atendimento ao cidadão. De acessibilidade ao site. Se ele disponibiliza o conteúdo em formato aberto. Se ele disponibiliza também acesso aos portadores de necessidades especiais. E se ele possui no site também ferramentas de busca inteligente. Se ele tem participações nas mídias sociais. Se ele informar, automaticamente vai disponibilizar para ele. Ele vai ter um alcance na pontuação. Do processo eleitoral lá. Lá nós informamos os financiadores de campanha e os gastos que ele teve na campanha eleitoral. E um dos mais importantes que tem, que tem um valor muito alto na pontuação. É se ele publica, basicamente, imposto de renda dele mesmo. Por quê? Porque nós vamos, com esse mesmo termo, vamos acompanhar a evolução patrimonial dele nesses quatro anos de mandato. E aí vamos checando ano a ano como está. Então, assim, o CITRANSP. Qual a ideia do CITRANSP? Nós temos a ideia de concentrar todas as informações que são discutidas aqui hoje em um sistema só. Ah, acompanhamento de votos. Bom, CITRANSP vai disponibilizar. Acompanhamento de presença nas sessões. Ou CITRANSP acompanha. Então, assim, a ideia dele é concentrar para o cidadão de uma forma prática. Quando o cidadão acesse com o endereço e clique, já veja automaticamente alguma coisa dele. Olha só, eu vou clicar aqui numa rede social desse parlamentar. Automaticamente vai redirecionar para uma rede social dele. Aí ele disponibilizou o Twitter dele, para que a gente possa disponibilizar, para que o sistema disponibilize, deixe isso acessível ao cidadão. Então, vamos ver se meus amigos aqui querem falar alguma coisa. Léo? Não? Denis? Só acrescentar que tem algo de instigador e de inovador nessa ferramenta. A gente procurou não só trabalhar com os dados que estão disponíveis. Ou seja, até onde foi a regulamentação para que obrigasse os parlamentares a informar os dados. Sim, sim. Aí tu fala depois. Bom, a casa foi... Só informar que a casa foi aprovada. Assim, em termos de nota. A nota está muito baixa. Está abaixo de 5, está horrível. O inovador é o seguinte. A gente instiga os parlamentares a informarem outras coisas que a gente deseja. E isso garante que a gente provoque mais transparência. Provoque mais regulações, mais leis, para que obrigue eles a informarem depois. Isso é um motor de transparência, esse site aqui. É uma guerra saudável. É uma guerra saudável. E vamos lutar ela aí. Valeu. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael, eu sou profissional na área de tecnologia da informação, sou professor também de universidades em São Paulo na área de tecnologia, não desenvolvo, faço só especificação, faço parte do movimento Voto Aberto, que é um grupo de amigos inconformados com essa bandalheira que a gente vê na política, que foi fundada em 2006. Esse sistema foi desenvolvido a primeira versão de 2008 a 2010. Em 2010 a gente fez o lançamento desse site, que foi usado por 500 mil eleitores para analisar a afinidade política. E o extrato parlamentar, que é o sistema que a gente desenvolveu, é um sistema que tem mais de 2 mil horas já de trabalho em cima dele, é um sistema que faz cálculo de afinidade político. Ele calcula qual é o nível de afinidade do eleitor com o parlamentar. E ele tem alguns componentes interessantes, que ele tem um viés político muito forte. Então, essa foi a cara do sistema até hoje. E na segunda-feira a gente está lançando a nova versão do extrato, com foco em usabilidade. A gente focou bem aqui na semana da Hackathon na questão de melhorar a usabilidade do sistema, no sentido de trazer os detalhes de atuação de cada parlamentar. Mais do que analisar, fazer uma análise de cada votação, porque o processo político, como todo mundo viu, ele é muito complicado. Para fazer a votação, por exemplo, do ficha limpa, não houve uma votação. Existiram 30 votações. E o que acontece muitas vezes é que os deputados vão fazendo críticas ao projeto, vão enfraquecendo o projeto durante 29 votações. Na hora que liga as câmeras, que a TV vem filmar, todo mundo é a favor. Só que o nosso sistema, ele monitora toda a atuação em cada uma das votações. Existe um grupo de 10 cientistas políticos, lá da USP, da FEFELESH, eu vi que tem também gente da FEFELESH aqui de São Paulo, que fazem análise contextual de cada votação. Então, eles já acompanham o trabalho do Congresso, falam, nessa votação, quem votou sim era contra a tal emenda. Quem votou não era a favor. E muitas vezes votar sim quer dizer uma coisa, e votar não quer dizer outra. Então, por exemplo, quando a gente analisa aqui as questões e projetos, por exemplo, aqui pegar a questão do trem bala. Olhando aqui a questão da atuação do trem bala, a gente analisou várias questões aqui, e montou uma composição de peso. Então, ele é um algoritmo que ele tem um embasamento técnico, conceitual na área de política, muito refinado. Então, o sistema faz um cálculo de afinidade. Então, eu informo qual é o meu estado. O sistema foi desenvolvido para se acoplar em todas as casas legislativas do Brasil, não só no poder, não só as casas legislativas, dos municípios, estados e da União, também como o Supremo e outros meios, no sentido de aumentar a transparência. Então, eu vou selecionar aqui a minha cidade, no meu estado, que eu sou de São Paulo, e eu faço aqui o meu extrato parlamentar. E aqui, tudo de maneira simplificada. Então, o usuário fala, eu sou a favor do fim do voto secreto, sou contra o trem bala. Por exemplo, sou contra a empresa de serviços espirituais da área, sou contra o apoio à FIFA, sou a favor do orçamento impositivo. Eu falo, sou a favor disso, contra aquilo, sou a favor das pequenas empresas, sou a favor do Bolsa Atleta. Quando eu clico, o sistema faz um cálculo e me fala quais são os parlamentares que efetivamente melhor me representam no Congresso Nacional. Então, realmente é uma ferramenta que tem o próprio objetivo, também como muitos outros aqui, aproximar a sociedade civil da gestão pública. Esse é o recado para hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Bom dia. Meu nome é Leonardo. Obrigado. Eu tinha uma apresentação, não conseguia colocar aqui. Eu apresentaria alguma credencial hacker. Eu não tenho nenhuma. Eu sou cientista social. Então, entendam isso ao longo da apresentação em relação ao que eu vou falar. E a ideia é bastante simples. Ela vem em parte de uma hipótese com a qual eu trabalho na tese de que o parlamentar vai fazer ao longo do seu mandato atividades que estejam relacionadas à sua estratégia eleitoral. Seja o reflexo da estratégia eleitoral da eleição anterior ou da eleição seguinte. Então, se a gente observar a distribuição geográfica do que o parlamentar faz ao longo do mandato, a gente deve, em alguma medida, compreender ou ser capaz de olhar isso em relação aos votos. Então, basicamente, o que eu produzi e vai dar problema aqui, porque eu não consegui colocar o search igual a nu e vai colocar todos os pontos, é um mapa. É um mapa para consulta. Tem gente que fez isso já muito melhor do que eu. O pessoal de Olho nas Emendas. Eu não estou tanto preocupado com a aplicação. Isso é novo para mim. A ideia é desenvolver isso e fazer com muito mais qualidade, mas eu estou preocupado com o tipo de dado que eu queria utilizar e eu espero que esse seja, de fato, o legado do projeto para o Hackathon. Quais os dados eu gostaria de ver no mapa e de consultar? O primeiro deles é, obviamente, o voto. Onde cada deputado tem voto. Isso é bastante trivial. A única diferença é que, normalmente, a gente coloca lá um mapinha de onde o deputado teve voto por município. O que eu preparei, e vou colocar disponível para quem quiser, é o voto pela latitude e longitude do colégio ou do local de votação. Isso indica de onde o deputado teve voto no passado. E os outros dados, que são os dados da atuação parlamentar do deputado, são, obviamente, a emenda, que o pessoal do Diolho na Emenda já fez, mas também a cota parlamentar, ou a latitude e longitude do CNPJ, no qual o deputado gastou a sua cota. E também, se eu conseguisse, e aí eu vou me inspirar no pessoal que fez a análise dos discursos, referências que o parlamentar faz nos discursos a determinados municípios ou localidades. é bastante comum a gente olhar que os deputados, por exemplo, abrem sessões do plenário, dizendo que eles vão comemorar o aniversário de determinado município, ou vão agradecer ao prefeito, ao diretor da Santa Casa, ou alguma liderança local, que por alguma razão é importante para ele. Então, a ideia é observar quais referências a gente tem ao longo do mandato do deputado, e observar isso em conjunto com a votação dele. Então, a aplicação é horrível. Se a gente for se consultar ali, são só as emendas, por enquanto. Eu não consegui subir tudo, porque da cota parlamentar é muito dado. E aí tem a informação da emenda para o deputado, tem o search, que você vai e olha, deputado, isso aqui é um tema do WordPress, mapas de vista, que o pessoal do Hack Lab desenvolveu. Mas mais do que isso, e aí é um pedido também para a Câmara, o dado que eu queria ver era o da cota parlamentar mesmo. E o da cota parlamentar por uma razão específica. A Câmara vai lá e divulga o CNPJ de cada gasto. Essa informação, às vezes, ela é pouco relevante. E, em geral, ela produz comparações do tipo esse deputado gasta mais, esse deputado gasta menos. O que não necessariamente significa que um deputado é melhor ou pior porque gasta mais ou gasta menos. Porque gasta mais pode ser porque o cara é malandro e gasta muito, ou pode ser simplesmente um sinal de que a intensidade da atividade parlamentar no gabinete daquele parlamentar. Então, o que eu queria olhar é não quem gasta mais ou gasta menos, mas onde gasta. E aí, eu pedi logo no primeiro dia se havia formação geográfica ou CEP, município, já serviria da cota. O que eu fiz, e eu vou colocar disponível, eu tenho a base do Ministério do Trabalho, que é a RAIS. Eu não sei qual é o acesso. Normalmente, o acesso a essa base não é tão aberto. é algo que a gente poderia pedir. Identificar o CEP de cada CNPJ da cota e colocar a cota no mapa. E olhar onde esses caras circularam, que atividade ele exerceu dentro de Brasília, e a gente espera que a maior parte dos gastos aconteça, de fato, em Brasília, combustível, alimentação, mas também onde ele visitou e, por isso, produziu gastos. Eu sempre estou pensando em combustível e alimentação, que são gastos que são executados no momento. O deputado vai ali, ele precisa de combustível, ele precisa comer, e assim por diante. Então, eu espero que alguém se interesse por esse dado, que alguém queira utilizá-lo. E, se alguém quiser me ajudar a desenvolver isso aqui para apresentar esses dados de forma menos mirim, sejam bem-vindos. Agradecer algumas pessoas. Primeiro, a organização por ter, de uma maneira até um pouco imprudente, convidado um cara que é cientista social e que tem a habilidade de programação baixa. Agradecer ao pessoal do InfoSeca, que me abrigou ali e me ajudou a desenvolver também. Um amigo que também me ajudou a desenvolver, Maurício Alcântara, e Rogério Barbosa, que me ajudou com o web scrapping dos dados. Última informação. Quem quiser o dado da cota parlamentar feito com o scrapper no sistema de consulta e não no XML, só pedir. Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Saulo, eu sou paranaense, moro em Jundiaí, São Paulo. Sou engenheiro eletricista e nas horas vagas também sou entusiasta de análise de dados e da cultura e software livres. Também participo do grupo Poligno, de estudos de software livre lá da Escola Politécnica da USP. Desenvolvi o projeto com o Léo. Sim? Vai, Brin, então. Boa tarde, meu nome é Leonardo, sou também do Poligno, grupo de software livre lá da USP. Faço mestrado em computação lá na USP também, no Centro de Competência de Software Livre. E a gente vai falar sobre o nosso projeto aqui, aqui no contexto do Hackathon, o nosso projeto é o Parlamentares no Radar Parlamentar. Então, primeiro, a gente vai descrever o Radar Parlamentar, é um sistema que a gente já tem faz tempo, que não é só o Saulo que faz, são várias outras pessoas, o pessoal da Unib que está aqui, colaborou, o outro pessoal do Poligno que é para mostrar o Radar lá, bastante gente que colabora. Então, esse aqui é o gráfico como que estava antes do Hackathon. É um gráfico que mostra aí como que os partidos se relacionam. Acho que, vou passar um pouquinho para o Saulo, se quiser falar brevemente. Bom, então, a ideia desse gráfico aqui, ele mostra os partidos, cada círculo representa um partido e foram analisados os dados de votação que estão disponíveis no Web Services da Câmara. Quanto mais próximos os dois círculos de partidos estão, significa que os seus membros votaram de forma mais similar. agora, a gente anima ao longo do tempo, agora vamos mostrar como que está o projeto agora depois das melhorias dessa semana que nós fizemos aqui. Então, esse é o gráfico já com algumas melhorias. Primeira coisa, a gente vê que os partidos estão muito mais concentrados no meio, isso é uma coisa que a gente ainda vai melhorar essa visualização. Mas tem um motivo para isso, é porque quando você clica ali, ele explode e mostra todos os deputados que compõem aquele partido. Então, a posição do partido é a posição média dos deputados que o compõem, então, quando eles explodem, eles acabam ocupando mais espaço. Mas a gente vai fazer uma visualização melhor ainda na próxima semana. Então, já era interessante ter o gráfico por partido, a gente podia ver com relação de forças, ver se o partido, aquele partido lá era mesmo que você pensava, entender um pouco da ideologia, mas ver para o parlamentar é bem legal que você vê se o seu parlamentar está de acordo com o partido. Então, por exemplo, avança aí mais uma... Opa, volta, volta uma, acho que o outro cara é legal. Opa. Calma. Isso, esse gráfico, por exemplo. Então, aqui eu explodi os PSDB e o PT, os partidos mais relevantes aí, e é legal que aí você vai ver que tem um grupo do PT, fica de um lado, o grupo do PSDB majoritariamente do outro, mas tem os intrusos, então, eu vi que entre 2004 e 2005, clica aqui na bolinha aqui, tem, por exemplo, o Sigmaringa Seixas do PT que votou praticamente como Tucano aqui, e ao mesmo tempo tem outro carinha do PSDB, que é o Ariosto Holanda, que votou bem igual ao PT durante esse período. Avança mais um. Mais um. Esse aí, era esse? Não. Vai mais um. Acho que tinha outro aqui. Ah, ficou embaixo. Isso, esse que eu queria mostrar. Esse é interessante também, dá para ver a distribuição dos dois lados, e aqui em cima tem um casalzinho aqui, do PT e do PSDB, por exemplo, que é o, a Andrea, do PSDB, junto com o Edson, do PT. Então, seria interessante investigar, sabe-se lá por que formou-se esse casalzinho lá na Câmara. Então, a gente pode ver vários tipos de análises aí, examinando os contextos e a gente pode partir para investigações a partir disso. É, bom, agora falando assim, muito brevemente sobre como esse gráfico é construído, isso levaria muito mais do que cinco minutos, né? Mas, basicamente, a gente utiliza uma análise de componentes principais, e uma coisa que a gente também está lançando agora nessa semana é uma documentação que explica em detalhes quais são os cálculos, qual é a teoria matemática que está por trás disso, para, de certa forma, legitimizar uma análise dessa para que ninguém diga assim, olha, você criou um algoritmo aí que gera esse gráfico bonito, mas que, de repente, está associado aos seus interesses e mostra aquilo que você quer. Então, não é isso, é um algoritmo mais neutro possível, aberto, bem explicado, para que outras pessoas possam ver, entender, criticar, melhorar e contribuir. É isso. Mas, só algumas coisas, rapidamente, que também foram frutos dessa semana. No outro gráfico, vocês viram, todos os partidos tinham o mesmo tamanho, agora a gente conseguiu ajeitar para que a circunferência dos partidos, ela seja um proporcional ao tamanho da bancada no período, e além disso, a gente conseguiu controlar legal agora o fato dos partidos surgirem e desaparecerem. Então, por exemplo, avança. Surgiu aqui o PSOL, não tinha antes, surgiu. Aí depois a gente pode ver o PFL sumindo e tal. Então, isso foi feito aqui essa semana também. E legal, então, obrigado pessoal. Sei que vocês já devem estar com fome aí, então vamos comer. Principalmente a galera que varou a noite com a gente aqui, foi muito legal. É isso, obrigado galera. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já estou assim. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui um projeto que, logo no momento de se inscrever no Hackatum, um amigo participou intensamente e ele agora faz parte, só foi possível desenvolver esse projeto com ele. Infelizmente, ele trabalha, felizmente eu acho, ele trabalha, ele é consultor do Ministério da Educação e não pode estar aqui comigo nessa apresentação. O projeto que desenvolvemos aqui se chama Deliberatório. É um pouco diferente de um aplicativo físico, a proposta do projeto é fazer um jogo de cartas cujo você... Ah tá, desculpa. o amigo que desenvolveu é o Luciano Santabriga e eu sou o Valécio Brito. Ambos somos hackers. Bom, o Deliberatório ele é um joguinho de carta gerado a partir... Essa versão ela é gerada a partir da pauta da semana da câmera. então, o jogo que já você abre deliberatório.com.br você vai baixar um jogo que vai imprimir ele vai ter mais ou menos esse formato aqui de impressão vai vir as instruções e aí vão ter seis lâminas e aí você vai cortar os cartões. Essa impressão aqui já é a pauta do dia 1º ao dia 10. E aí tem as proposições tem as comissões tem a lógica do processo de deliberação de uma PL de uma PEC enfim e enfim a proposta de trazer esse jogo físico é para levar o dia a dia essa dinâmica do que é não toda que é complexo então não dá para colocar todas as regras mas o jogo foi feito em cima de algumas regras que dá para simular essa dinâmica a partir de adultos de 12 anos de idade. o jogo foi testado teve a colaboração do Querer ali que é profissional ele já faz jogos há muito tempo teve a colaboração de várias pessoas jogamos aqui durante madrugadas aqui são as cartas gigantes versão gigante então por exemplo aqui a carta de um PL e esse PL ele vale três pontos e esse PL está em pauta essa semana e é um PL de 2003 e por isso que ele vale três pontos porque ele já está há muito tempo sendo debatido então a gente quer uma deliberação rápida o PL 231 aqui é uma carta de um dos deputados o jogo ele não é só gerado a partir da pauta da semana e as cartas que são geradas no jogo tem umas pré-configurações então ele elimina coisas que para um enfim para um adolescente para uma criança pode ser complexa então a gente focou em PLs e PECs e na PL nós filtramos quais tipos de PLs quer levar para lá e levamos as comissões que debatem essas PLs então tem a carta dessas comissões e os deputados que são titular ou fazem parte como suplente dessas PLs então é um jogo que quando ele é gerado enfim é diferente nunca vai ter um jogo igual aqui a comissão de Minas Energia enfim aí existem umas cartas de eventos por exemplo que não é gerado a partir da pauta da Câmara mas foi a estratégia de poder equilibrar o jogo por exemplo eficiência legislativa é uma carta que aprova automaticamente proposição então no contexto do jogador você está jogando cartas e você retira essa carta então você já aprova uma proposição ali naquele momento pela eficiência legislativa não tem vencedores no jogo a proposta é aprovar esses PLs que tem uma pilha o jogo essa semana por exemplo tem 36 proposições para ser aprovada aqui é uma outra carta de evento que é a reportagem investigativa é um repórter revelou falhas na proposição e acrescenta dois pontos quer dizer quando se acrescenta dois pontos você tem que correr atrás de mais deputados de mais métodos para poder aprovar aquela proposição e aquilo fica exposto na mesa um pouco de mais de tempo eu vou só botar um slide aqui é deliberatório.com.br toda a documentação está lá é mais ou menos assim que funciona tem as cartas e temos dois baralhos os baralhos de ações e os baralhos de proposição o de proposição fica exposta para cima e o baralho de ações fica para baixo para você não saber qual é a próxima ação e aí em uma rodada com dois ou três ou quatro participantes você vai tirando vai rodando e vai fazendo sua estratégia porque você sabe qual vai ser a próxima proposição e se destaca dentro do jogo aquele que tiver mais um poder de aprovar as proposições enfim passar aqui rapidinho já falei de PL não tem a carta aqui de brócolis com quatro queijos é cinco segundos mesmo? ui então ninguém ninguém baixa deputados na mesa por três turnos então essa carta por exemplo se alguém cair na mão e quiser atrasar por alguma questão estratégica a aprovação de uma proposição a PL vai poder expor isso tem carta de deputadas e carta de anúncio na TV que pode ser positivo ou negativo enfim é isso e muito mais o jogo está pronto está à disposição para download como falei é código livre não é um jogo gerado automaticamente a partir da pauta essa é a metodologia que criamos nessa versão mas pretendemos pensar algo que pode ser criado a partir do território a partir das comissões cujo um professor pode chegar lá eu quero levar as pautas da comissão da educação para debater na sala de aula com meus alunos através de uma dinâmica de jogo enfim é isso muito obrigado e agradecer a oportunidade de estar aqui e pensar que também Hackatoon Hackers não é só fazer software como já foi veiculado que a gente está fazendo aplicativo a gente não está fazendo aplicativo a casa abriu aqui relembrar aqui a fala do Pedro que é um hacker que no primeiro dia falou para o presidente da casa precisa dentro da casa de um espaço fixo desse porque tem pessoas fazendo isso lá fora e ter um espaço desse aqui é produzir conhecimento e incentivar isso aqui enfim obrigado Último enquanto ele é a última apresentação é a última mesmo né não sobrou ninguém é o Tiago Faleiros o Fernando e o Clare estão tão aí vocês vão assinar a licença assinou? por que o nome de vocês está aqui faltando a licença? o Keliton está aí? também tem que assinar ali ó e o Max e o Gilson acho que não vieram não tem lista não estão aí né tá bom só para confirmar conseguiu? conseguiu? parece que sim Oi gente deixa eu só pedir um favor para vocês eu prometo que a minha palestra vai ser um pouco enfadonha mas indolor tá mas eu me confundo muito quando eu ouço muitas fontes e aí eu vou travar vou ficar uma pessoa um pouco mais esquisita do que normalmente eu sou então eu peço só para respirar suspender a respiração por cinco minutos até ficar roxo é um bom exercício para o pulmão inclusive e vamos começar foca Aldrin então tá nossa equipe eu o Leonardo e o Marcelo nós somos o IMI isso muito me interessa e ela existe tá antes de mais nada em primeiro lugar muito obrigado por estar acontecendo isso aqui e a participação de todos vocês o IMI ele propõe resolver problemas que nunca que sempre existiram mas não buscavam uma solução a principal coisa é a Constituição de 88 permite projetos de livre iniciativa popular foi até interessante quando eu estava passando corredor eu vi essa foto onde dizia que tinha 12 milhões de assinaturas e 112 a menos populares dada a complexidade da Constituição Federal é pouca participação do eleitor tá porém o eleitor ele pode fazer com projetos de livre iniciativa popular mas na prática ele tem que mandar com as assinaturas que nunca são validadas geralmente é um deputado que adota e segue adiante essa mesma lógica de assinar documentos em massa também é utilizada pra fundação de partidos e aí tem uns dois exemplos mais recentes bem interessantes e tem uma abordagem que muitos imaginam que vale que é preencher um formulário na internet legalmente isso não vale nada e pra completar o site mais famoso de petições ele não é brasileiro depende de investimentos do exterior tá e ele tá envolvido em muitas polêmicas e o que a gente tem que ver o principal tem que ver é o valor legal o que tá no papel vale mas quando você tem 9 milhões de assinaturas você reconhecer esses 9 milhões de assinaturas é uma tarefa desumana tá porém o que precisa é o conceito de ter fé pública e pra isso existe o conceito de CPF que é um documento que combina todos os outros existe o projeto do RIC que é um registro integrado que vai fazer isso gerar um smart card com todos os dados é utilizado gente só um pouquinho é utilizado na Europa e no resto do mundo essa essa solução você tá entendendo e é uma solução muito completa a gente pode conversar isso depois e no Brasil tem suporte do RIC através do ICPBR o principal é nós temos os dispositivos legais já feitos vamos fazer funcionar então nós buscamos uma abordagem onde qualquer um consiga em menos de uma hora e sem precisar de orçamento um orçamento maior que a gente imagina de 25 reais implementar um site que colete as assinaturas com o certificado digital e que tenha validade legal e que seja uma solução portável que outros agentes do governo possam utilizar e que tem proteção legal matemática e civil e criminal contra fraudes e que pode ser adequado então nós fizemos uma plataforma baseada nisso existe toda uma especificação técnica quem quiser curiosidade a gente tem um site e eu vou demonstrar a plataforma então o principal no IME é o conceito do certificado então foi até interessante que o Rafael falou do falou do voto aberto a gente criou aqui um site de modelo do IME tá pro voto aberto isso o principal é poder fazer essa validação legal então ele tem aqui o chamado mini aplicativo Java tá que ele vai carregar o meu ICPF vai autenticar e vai submeter o arquivo assinado digitalmente essa assinatura tá para e pensa eu vou lidar 15 milhões de assinaturas como é que eu vou conseguir fazer isso sem tempo recorde então a gente fez modelado para o conceito atual do Big Data o Murphy é um cara sacana mas vamos ver vamos lá eu ainda tenho acho que dois minutos um minuto valendo legal que é seu penúltimo slide antepenúltimo slide tá deixa eu ver aqui por que eu só passo vergonha nessas apresentações cara que inquisito ah tá então assim eu vou autorizar tá isso na versão em produção não vai estar assim e o principal é ele vai listar os meus certificados e o texto e aqui eu vou justamente pegar o meu ICPF deixa eu pegar aqui ah tá desculpa tinha uma mensagem que estava numa outra janela aqui me xingando deixa eu só ver aqui rapidinho e aqui o que que acontece dentro disso eu posso puxar o meu certificado o meu ICPF ele tem o meu PIS, PASEP título de eleitor tá e outras coisas ok valendo então vou submeter e ele vai mandar e gravar o arquivo eu posso ver num outro lugar eu tenho que digitar uma senha aqui no meu token eu tô com duas telas então complica um pouco então imaginem que eu digitei eu digitei de fato e ele vai mandar um arquivo e fazer o resto ele me mandou uma mensagem aqui dizendo de assinatura concluída só um só tantinho de assinatura concluída tá e aí o que que acontece de assinatura concluída e a coisa mais legal isso pode ser validado em tempo recorde por vários vários computadores tá e a conclusão é é uma solução prática real com um problema que já existe hoje o que importa é fazer a adoção dele e aqui o nosso muito obrigado tá dúvidas a gente tá por aqui tem um site pra baixar os fontes o site principal da documentação e meu muito obrigado e aproveita o resto do dia pessoal é isso aí né acabamos queria agradecer demais aí a presença de todo mundo o esforço a gente viu aí a dificuldade né de vir pra cá trabalhar aí duro eu vi muita gente dormindo aí virando a noite tá ver pelas caras de vocês aí essa né a face do cansaço mas tem uma série de efeitos positivos que nós já estamos sentindo aqui na casa a repercussão interna e externa assim não dá pra medir então rapidamente queria mesmo agradecer toda a equipe da câmara o apoio político do presidente o presidente realmente apoiou falou é pra fazer eu acredito nisso outros deputados deputado Paulo Pimenta e outros deputados apoiaram esse projeto e a diretoria da casa maciçamente também deu todo o apoio vocês viram aqui puderam conversar diretamente com alguns diretores e ter o apoio de vários técnicos e por isso eu queria chamar aqui o nosso diretor do centro de informática Luiz Antônio da Eira que em nome do diretor geral que pediu mil desculpas não pôde estar aqui pra fazer esse fechamento vai fazer umas últimas palavras aí de tchau pra vocês moçada um minuto só mesmo tá bom em nome da administração da câmara a gente queria agradecer essa semana com vocês aqui foi muito legal espero que vocês tenham curtido conhecido um pouco mais a instituição a câmara dos deputados o presidente aqui naquele primeiro dia ele sinalizou que o processo tinha que ser um pouco mais permanente e a gente vai batalhar por isso tá a gente está colocando aí junto com o Cristiano um pessoal pra tocar o Dados Abertos 2 conforme a gente combinou com vocês espero que vocês tenham deixado a listinha das coisas do nosso dever de casa a gente vai fazer mas a gente queria que esse contato permanecesse que isso não se encerrasse aqui tá bom pra vocês que viajam aí todos um bom retorno pra casa espero que tenham curtido a nossa cidade capital de vocês todos tá bom a nossa casa e estamos aí à disposição sempre tá bom a coisa continua um bom retorno a gente vai fazer